Olá pessoal, bem-vindos, eu olhei pra cá, é o seguinte, ontem, ó, antes de mais nada, aperte o joinha e o seu likezinho aí, tá? E você que é paraquedas aí, se inscreve no canal, e ontem, eu tava gravando um vídeo, não, tem uma coisa que eu fiz, vocês vão perceber aqui, ó, eu olhei pra cá, porque é o seguinte, gente, porque eu olhei pra cá, que eu tinha deixado essa câmera aqui, ó, ligada ontem, e aqui, onde tá esse quadradinho aqui, ficou preto, e eu não olhei, desculpa pela falha técnica de ontem, gente, beleza? Vamos aí, tocar aqui, hoje, então, hoje pra compensar, eu vou desligar aqui primeiro, senão vai dar pau aqui de novo, tá normal, beleza? Então, hoje pra compensar, eu vou explicar pra vocês como, né? Porque hoje é a segunda build, é a segunda build, beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês, assim, um segredo, como que eu tenho todos os espaços que eu posso imaginar, se eu vim aqui, eu tenho espaço, ó, se eu apertar aqui o equipamento, só, vamos lá, vamos fazer uma, vou aproveitar aqui onde foi o erro técnico, vou explicar um segredo, tá? Top 6, vamos lá, por que se você vim aqui, ó, vamos lá, armas, tá? Imagina, cada espacinho desse aqui, custa 12, 12, vamos pegar aqui, ó, 12 platina, certo? Vamos lá, eu vou pegar mais aqui, ó, vamos comprar mais um pouquinho aqui, vamos comprar, vamos comprar espaço, vamos lá, comprar mais espaço, vamos lá, comprar um espaço, vamos lá, aqui de novo aqui, ó, comprar mais espaço, tá? Por que que eu tenho facilidade de comprar? É por ter bastante platina? Sim, mas o como? Eu não gastei um real no jogo, eu não gastei um real no jogo, pra você perceber aqui, ó, eu tenho espaço, tudo que você pode imaginar, eu tenho um pouco mais de espaço em tudo, tá, gente? Isso aqui não é pra mostrar que eu tenho platina, gente, eu quero mostrar um segredinho pra vocês, é o seguinte, como, esse vídeo, é aquele vídeo que você fala assim, ó, Vale a pena ficar até o final? Vai ser um vídeo longo, eu prometo, mas é compensador, porque é o seguinte, como eu tenho tanto... Ó, você vem aqui, ó, tá? Hoje é segunda build, tá? Então hoje é o dia de descansar aí, tá? E mostrar, assim, alguns segredos, tá? O jogo, ele vira em torno de ter platina, tá? Qualquer espaço, você precisa de platina, você vem aqui, ó, tá? Tem aqui platina, isso aqui, ó, eu nem sei quanto tem aqui, acho que tem umas mil platina aqui, tá? Brincando de espaço pra poder ter riven, tá? Fora os rivens, ó, metade desses rivens aqui, ó, metade não, acho que 90% eu comprei, tá? Então eu nem sei quanto eu tenho de platina que eu gastei nesse jogo, tá? Eu sei mais ou menos que eu ganhei só num lugar, em um lugar eu ganhei mais de 10 mil platina, isso é certeza, tá? E eu vou mostrar o seguinte, o lugar que pra você, ó, que é essencial, tá? Vamos lá. Eu vou pegar primeiro aqui a minha sarin, tá? Vamos lá. Vou equipar aqui, eu já tenho uma sarin, que eu só faço isso com ela, tá? Independente da arma, nem ligo, tá? Eu vou pegar qualquer arma aqui, ó, tá? Tá minha sarin aqui, eu vou deixar essa aqui do santuário, que eu jogo com ela, tá? Depois eu vou entrar em detalhes com isso aqui. Essa arma aqui eu só vou deixando aqui pra derrubar essa arma mesmo aqui, ó. E aqui eu vou aprimorar essa aqui, ó, pra deixar um dano com vida, tá? Vamos lá. Então acompanhe, acompanhe o porquê e vou narrando o resultado disso aqui, tá, gente? Porque assim, o jogo gêna em que? Platina, certo? Pra ter platina você precisa do que? Vender itens. Pra vender itens você precisa conseguir os itens. Pra conseguir os itens você precisa de que? Relíquias. Agora, se você conseguir as relíquias já radiante, isso é um passo fundamental. Então é o seguinte, ó, vou deixar aqui, ó, pra vocês verem que é possível fazer sozinho, tá? Jogo solo, ó, sozinho aqui, ó. Ninguém, só eu, tá? Essa aqui é a deusa, é a build da deusa. Sarin, pra mim, é a deusa do santuário, tá? Vou aqui, ó, santuário elite, vamos lá. Vamos acompanhar aqui, tá? Santuário elite. Tá vendo aqui, é o Massacre Santuário Elite, tá? Beleza? Você vai ter que fazer algumas missões pra liberar aqui, tá? Eu não lembro qual que é a jornada aqui, pra escrever aí qual é a jornada que libera isso aqui. Porque não faz muito tempo. E até me perguntaram, Dan, como você tem tanto ponto de foco? Tá? Rapidinho, gente. É o seguinte, vamos lá. E eu vou te falar assim, vamos lá, equipamentos, operador, tá? Vamos aqui, em foco. Olha só, todo o meu foco, se eu clicar aqui, ó, tá? Vai estar tudo paro, tá? E também tá vinculado, ó. Tá vinculado com tudo aqui, ó, tá? Isso é ponto pra caramba, gente, tá? Se você vir aqui, ó, ó lá, 56 milhões no Nairu, 14 milhões no Bazarim, Sanduík, 12 milhões, 8 milhões aqui também na Madurá e 16 milhões no Naramon. Depois eu vou fazer um vídeo sim, por cada escola, tá, gente? Por enquanto eu não vou entrar nesse detalhe, se não o vídeo vai ficar gigante. Tá? Por quê? Vamos lá, navegação de novo. Eu sempre faço, todos os dias, todos os dias, no... Puta, deve ter mais ou menos... Eu te falo que mais ou menos faz um ano aqui, pelo menos eu faço uma vez isso aqui, ó. Uma vez isso aqui. E eu te falo que eu consegui muito mais de 10 mil platina, e... Eu tenho mais de 5 mil relíquias radiantes, até mais que isso, tá? Então, eu vou narrar aqui pra vocês o porquê que eu faço isso, tá? Eu tô com um personagem que pra mim é essencial fazer isso aqui, tá? Opa, bati aqui. Você pode até fazer com outro Warframe, mas acho que um Equinox chegaria lá... Um Volt também chegaria lá... Mas nada, nada se compara com a Sarinha. A Sarinha, ela aqui, praticamente ela é a deusa do... do... do Santuário, tá? Com a Sarinha bem embildadinha, e umas armas mais ou menos... Você faz... sempre eu faço até a rodada 8, tá? Ó, aperto um ali, entendeu? Espalho o veneninho dela ali, uso o 4, e vai ser... esse vai ser o ritmo, tá? Por quê? Aqui é o seguinte, todo mundo que vem pra cá... Vão ser 22 minutos de bate-papo, né, gente? Se me prepara aí... Porque eu tenho a sei. Essa missão eu faço até a 8, demora 22 minutos e alguns segundos, tá? Então vão ser 22 minutos que a gente vai trocando ideia aqui. Eu e você, né? Ou vocês, né, que estão assistindo, tá? E aí eu vou te dando umas dicas do Santuário. Porque isso eu já fiz. Pena que não marca aqui quanto que eu já fiz de Santuário. Eu te falo que eu devo ter aqui... Ah, vamos fazer um chute assim. Um chute assim bem... bem básico, tá? Se faz um ano que eu faço, tá? E eu faço todo dia. Então, pô, são 360 meses que eu já fiz isso, certo? Só que... Quando eu tava montando um vídeo... Tinha um vídeo que eu tava montando, que era pra ele fazer... 5 mil relíquias radiantes. Eu tava fazendo 5 mil relíquias radiantes. Eu tava fazendo uma média lá de 5 a 8. De 5 a 8 vezes. Porque todo dia eu queria pegar 20 relíquias, tá? Então, vamos pegar aí... Vamos pegar aí um básico, tá? Se eu pegar... Espera, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer um básico aqui, vamos lá. Se eu fizer até uma rodada a 8, né? Uma rodada, né? Se uma rodada vem em 4, eu fico muito mal. Vamos fazer aqui, porque eu vou usar a calculadora. Enquanto eu faço aqui o pensamento do dia. Vamos lá, tá? Eu tenho 5 mil relíquias. No mínimo, tá? Se eu dividir... Por... 3, 6, 5. Opa! Espera aí. Espera aí que vai fazer uma conta aqui... E vai falar que eu não estou. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Não é pra ficar tendo aqui, ó. Espera aí. Tá. Vamos lá. Vou até ligar outra câmera aqui, pra vocês verem aqui. Cadê a câmera? Não vai me... Aproveitar que tá aqui mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, temos aqui 5 mil relíquias. Eu vou dividir por 3, 6, 5. Certo? São 13. 13. Caramba! Nossa, que hora. São 13, tá? 13. Eu vou dividir por 4 relíquias adiantes que vêm em média, tá? Porque assim, nem sempre vêm 4 relíquias adiante do 1 ao 8, tá? Então, pelo menos aqui, tá dizendo aqui, pelos nossos números, pelos nossos números aqui, 3,42. Eu devo ter feito 4, é, média de 3. Mas vamos pôr 4, porque nunca vem radiante em todas as 4 rodadas, tá, gente? Vou até agora tirar aqui a webcam. Então, assim, eu devo ter feito nesse último ano, 4 vezes, né? Do 1 ao 8, esse santuário todo dia. É muito, né? É. Só que é o seguinte, vamos pensar. Fazendo... Vamos falar que você faça duas vezes o santuário. Tá? Que não é um número absurdo, tá? Do 1 ao 8, sozinho aqui. Tá? Você vai conseguir aí, mais ou menos, para ver as pontas aí, vamos para o outro se eu conseguir umas... Umas... Dois santuários, elite. Na rodada 1, né? Até a rodada 8, tá? Porque eu estou na rodada 2 aqui, tá, gente? O que você vai conseguir? Vamos lá, vamos ver o que você vai conseguir. Primeiro, relíquias radiantes. Deixa eu apagar minha roupa doador aqui. Tá? Relíquias radiantes, certo? Você vai conseguir itens e armas, tá? Qual arma que eu estou falando? Eu estou falando da Brato Vandal e da Lato Vandal. Hoje, a Lato Vandal, se você pesquisar aí no IFRM Marketing aí, se eu me engano, a Lato Vandal está custando mais ou menos umas 150 platinas, tá? E a Bratom, 300 e pouquinhas, 320 platinas. Não põe 300 platinas, tá? Se você conseguir uma Lato e uma Bratom, tá? Só aí já são 450 platinas, tá? E eu vou te mostrar depois, quando acabar aqui essa rodada, o quanto que eu fiz, né? O quanto que eu... Também, o quanto de relíquias que eu perdi, né? Porque assim, infelizmente aqui vem cenas. Vem cena e vem indo, tá? Porque o meu foco aqui é conseguir parte de armas, da Lato e da Bratom, conseguir as líquidas radiante. Com isso, né, o que eu faço? Eu pego a Lato e a Bratom vendo, ela é inteira praticamente, infelizmente eu vendo um set separado, tá? Que vale mais as penas se vender ele full, que é mais caro. Aí eu vendo a Bratom e a Lato Vandal, certo? E consigo pegar as minhas líquidas radiante, monto um grupo ou abro aleatoriamente. Como ela já tá radiante, a chance de vir um item bom é muito grande, tá? E geralmente os itens dourados são os mais caros. E aí você consegue vender platina. Eu sei que vai ficar um pouquinho chato o vídeo, um pouco extenso, né? Mas eu vou mostrar pra vocês assim, eu vou entrar até no Market e mostrar o que eu conseguir, tá? Bom, é o seguinte, voltando aqui, isso é uma vantagem. Outra vantagem, tá? Você pode fazer o trio, tá? O trio é o lugar mais aconselhável pra você estar upando o foco, tá? Mas se eu nunca... Ó, o trio, nunca os itens do trio, né? Que você pega lá, a... Esqueci o nome do... Não é relíquia lá, tá? Eu até pego aqui uma parte do... Do Eidolon, ó. Você troca por pontos que vão trocar por lá no seu... No seu... No seu... Nas suas escolas de Madurais, né? Do Eidolon, tá? O seu boa foco. Aqui também dá pra ser o boa foco. Se vocês perceberem aqui, ó. Vamos voltar pra vocês aqui, ó. Se vocês perceberem aqui, ó. Também aqui em cima, ó lá, contando o segundo, ó. 21 segundos, 19, 18. Quando eu tô com o Sarin, tá? Meu dano é muito grande. E eu consigo aqui uma média... Eu tô sem buff, tá? Eu consigo uma média de 1 até 8, 100 mil de foco. É lógico que fazendo trio você vai conseguir muito mais, tá? Mas eu falo aqui. Eu tô fazendo o quê? Farmando o mesmo tempo. Farmando foco, certo? Eu estou aqui pegando relíquia radiante. E pegando itens de arma pra vender. Então aqui é um lugar que eu consigo farmar foco, né? Consigo pegar relíquia radiante e consigo gerar platina, né? Então, vamos fazer uma conta aí. Se eu demoro 22 minutos, né? No... Em média, né? Da rodada 1 até a 8. Com isso, né? Então eu gasto bomba aqui. Todo dia eu gasto 40 minutos. 44 minutos, né? Pra fazer da rodada 1 até a 8, né? Se você pensar assim que você faz lá, MOT, né? Que é uma sobrevivência que tem lá em Void. 40 minutinhos, você pega ali... São... 40 minutinhos, cada 20 são 4 relíquias, né? São 8 relíquias, né? Você pega 4 relíquias, você pega metade das relíquias aqui. Talvez, né? Porque lá se cair relíquia aqui, aqui talvez não venha, né? Mas, além de elas virem radiantes, tem a chance de pegar armas e pegar também... Pegar o seu foco, né? Mas o seu foco aqui também, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, né? O interessante também é assim, gente. A maioria já sabe, né? Mas assim, a rodada... As rodadas que são interessantes pra nós, tá? São só as rodadas pares, tá? Então, a rodada 2, a 4, a 6 e a 8, são os... Vêm os drops, tá? E assim... Na rodada 2 e 4, né? Geralmente vem Elite e Meso, tá? Nas rodadas... Nas rodadas 6, né? Vem Neo, né? E, às vezes, na rodada 8, vem a relíquia Axe. Beleza? Só que assim, o diagrama... O que é o mais caro? O mais caro dos drops são os diagramas. Tanto da Lato Vandal, quanto da Brato Vandal, tá? A Brato, eu acho que deve ter... Se não me engano, são 2% de chance. E só vem na rodada 8. A Lato, se não me engano, está na rodada 6. Não tenho assim uma certeza absoluta. A Brato, eu lembro. Mas a Lato, eu não lembro. Bom, resumindo. Aqui é excelente pra você dar upando sua arma, tá? Você vem aqui, tá? Mas a maioria do pessoal, acho que 90%. E eu te falo isso, porque eu fiz muito isso aqui já. 90% sai na rodada 4, na 3, entendeu? E se não... Ou não sabe, ou... Não conhece, né? Que você tem essa possibilidade de ir até 8 e conseguir os melhores drops. Só que é o seguinte, gente. Qual personagem que eu posso fazer isso daqui com facilidade? Sarin. Pra ter ideia, Sarin, eu faço. Pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, a eficiência, tá vendo? Eu vou mantendo alto, ó. Eu vou mantendo 100%. Posso parar, conversar, entendeu? Equinox. Já fiz o porquê aqui. Eu faço até 8? Faço. É sofrência, viu? Você tem que ficar sempre antenado. Volt faz? Faz. Acho que mais ou menos na rodada 100 diante, a gente começa a perder um pouco de eficiência, né? Não tem tanto dano. E o Sarin? Eu podia estar aqui comendo miojo, fazendo esse vídeo com vocês, conversando, trocando ideia, porque é muito tranquilo estar com o Sarin aqui, tá? Eu tenho, assim, eu tenho aqui já algumas outras builds, né? Então, com o tempo, eu vou passando pra vocês umas builds e tal, né? E, assim, é muito tranquilo jogar com o Sarin. Então, assim, eu vou mostrar depois o vídeo pra vocês lá. Então, é o seguinte. Recapitulando. Aperto 1 aqui no inimigo, tá? Isso aqui vai passar. Esses esporos. Aperto 4. Ele dá um dano aí pra passar todo mundo em área, tá? O 3 da Sarin, o que eu faço? Eu vou ter um inimigo meio forte, não quer morrer. Aperto 3 nele, entendeu? Aperto 3 aqui, ó. Aperto 3. A minha melee vai dar o dobro de dano, praticamente. E o 2, eu uso só uma questão, assim, de uma emergência, que eu solto uma casca, tá vendo? Olha lá. E os inimigos que dão tiro, vão conseguir dar tiro nessa casca aqui, tá vendo? Sendo que sou eu. Eles vão até em cima dele lá, tá? Mas, como eu tô com uma melee, a minha melee, o que eu fiz com ela, tá? É uma Zal, tá? A minha Zal, ela me dá vida, por acerto. Então, como eu não tenho preocupação aqui, de tá morrendo, né? Qualquer tipo de inimigo, né? Além de eu ter a 2, né? Essa 2 aqui, da saline, ela vai estar me regenerando vida, também. Desde que eu use o modo, o mod do sindicato, tá, gente? Esse mod sindicato, numa emergência, você pega o 2, vira lá essa casca, né? Parece uma cobra. Vira uma casca, e essa casca vai estar te dando vida, tá? Dia 4, você usa mesmo quanto, pra poder espalhar o veneno pra todo mundo. Você pode ver aqui, ó, que eu tô jogando essa... E assim, o detalhe também, que eu esqueci pra falar com vocês, gente. Óbvio, é uma litívia, hein, sim. Se não me engano, é da Titânia, se não me engano. É... O Santuário Elite, né, toda semana, né, ele tem uma rotação. Os mapas não são os mesmos, tá? Então, você pode pegar o mapa, igual, esse aqui tá, ó, na rodada 5, eu tô com... um corpo, né? Pode ter uns nullify aqui, e tal, beleza. Como foi infestado na quarta rodada. Ele vai estar rodando, tá? Essa rotação vai estar variando, tá? Então, toda semana, todo domingo, eu sei até o horário, meu Deus. Todo domingo, 9 da noite, você pode entrar aqui, que vai ser uma rotação. Isso vai ficar da... do domingo, 9 da noite, até, praticamente, a sabaniteirinha, tá? Um detalhezinho também, assim, se você estiver um pouco preocupado, com a eficiência que tá caindo, vou deixar, tá em 92, tá vendo? Não vou usar ult. Sempre no mapa, vai ter isso daqui, tá vendo? Esses medalhões aqui, Ele recupera a sua eficiência, tá? Eu vou tomar a sua planinha aqui. Então, ele vai estar aumentando a sua eficiência aqui, E aí, quase eu nem pego isso, Com a Sarin, eu não pego. Mas, se eu fico com a Equinox aqui, que eu vou sofrer um pouquinho mais, aí eu tenho que pegar a Equinox, usar, o Volt também eu uso, em vez de quando, entendeu? E pra mim, assim, a Sarin, pra fazer esse tipo de missão, é a Sarin, ó, e a Sarin é o personagem que eu jogo, eu tô até de costa, porque, eu devo ter aqui, assim, acho que eu devo ter um pouco mais de 4 mil horas agora, no Warframe, eu devo ter aqui, de Sarin, e vou dar uma olhadinha aqui, acho que eu devo ter um, esperando umas, umas 500 horas com ela, viu? Se não for mais, né? Bom, eu tô aqui na rodada 5, né? Se bem que eu tô batendo um papo, conversando aí. Ah, e antes de mais nada, gente, voltando ali, pode esticar um pouco o papo, Pra não ficar tão entediante aqui, é o seguinte, ah, o canal tá subindo, tá subindo, tá subindo legalzinho aí, o pessoal tá dando umas dicas aí, né? Eu não sou muito de fazer simulacro, né? Mas eu peguei, andei lendo lá, realmente, assim, às vezes eu faço a missão aqui, e aí o pessoal quer saber como que é, o dano da arma, né? Então, eu vou fazer dois simulacros, o simulacro normal, tá? Que o pessoal, já faz aí, os vídeos, E vou fazer o meu simulacro, o simulacro é o seguinte, eu vou pegar, ó, pegar a arminha lá, fazer lá até mais de uma hora, o livro deve senta-se, peralala, faço, mostro a arma, e aí vou pro simulacro, mostrar pra vocês o dano, assim, do bichinho, parado, sem vida, aí dou o tiro na cabeça, dou o tiro na orelha, dou o pulo pra esquerda, pra direita, aí vocês vão pelo menos acompanhando o dano que tem, tá? E também, é legal também pra vocês verem lá, né? Qual que é a arma, O bicho faz lá e tal, né? É um padrãozinho, tá? Mas o meu simulacro, selo dan, é, porrado de uma hora lá e vai pra bagaceira, beleza? Ó, rodada 5, agora nessa rodada, na 6, a gente tem, a chance de ver uma coisa bacaninha, tá? Tudo bem aqui? Tá, tô tomando aqui, ó, gente, também assim, vê se assiste aí, né? O YouTube agora tá deixando eu colocar anúncio, né? Ele sou louco, na verdade, né? Assiste um anúncio aí, gente, porque assim, pô, é lógico, né? Eu sei que às vezes, assim, tem vídeo que vai ter mais de um anúncio, eu sei disso, né? Pô, mas o anúncio, assim, meu, é a forma da gente que tá fazendo o canal, vídeo pro YouTube e tal, o YouTube dá um dinheirinho pra gente, né, rapaz? Porque nessa época de quarentena aí, vai ter muita gente precisando de dinheirinho, esperando um pouco de money, eita, ganhar em dólar, né? Dólar nada, nada a mais, importante que ganhar em dólar, hein, hoje em dia, né? Hum, é bonzinho, então assim, se você puder, mas se você não for pedir muito, né, deixa você, pelo menos o primeiro lá, o primeiro, o primeiro, o comercial, tem que passar inteiro lá, né, se você tem um dinheirinho a mais, aí dá pra comprar até uns miojinhos lá, né? Ó, e vai ter um interesse aí, ó, na outra segunda-feira vai ter, como hoje é a segunda Builds, a próxima segunda-feira vai ser uma segunda-feira Builds, é, bem especial, porque vai ser assim, como a gente vai atingir 6 mil, 6 mil inscritos, né, então espero que daqui, imagina daqui uns 4 anos, 5 anos, sei lá, alguém assistir esse vídeo assim, fala, caraca, o Dan tinha, 6 mil, ia chegar a 6 mil inscritos, né, porque eu fico vendo, vendo, o vídeo de uns caras aí, no próprio YouTube, né, que o cara tem lá, o cara tem, é, não, o vídeo de 2 anos atrás, o cara tinha 10 mil inscritos, aí passa lá, né, o cara tem lá, o cara tem, puta, o cara tem 1 milhão de inscritos, já sou? 1 milhão de inscritos, eita, rapaz, aí, só vai nem trabalhar, tudo a favor do YouTube, hein, e se todo mundo assistiu comercial, vixe Maria, eu nem sei o que dá para ir com dinheiro, hum, eu sei, o Alexandre já tem ideia, mas, eu sei que vai dar para ir com dinheiro, né, Alexandre, já pensou? dá para passar em uns 4 meses, aí no Ceará, só água de coco, eita, meu Deus do céu, dá para ir até para o Acre, tem lá no Acre, o pessoal para poder recordar, eu fiz uma viagem, aí, depois, pô gente, sabe o que eu te falo para vocês, já que estamos aqui, né, então, quem estiver até aqui, vai poder até dar uma opinião, aí, bom, é o seguinte, quem viu um vídeo meu, aí, ah, peraí, antes de eu mostrar, esse assunto aqui, peraí, deixa eu já, deixa eu deixar pronto aqui, rodada 6, já vai para rodada, vai para 7, mas nessa aqui, já tem um loot legal, né, pode vir uma parte de uma arma, todas podem vir uma parte de arma, tá, vamos ver que veio, ó, fragmento sintético, eita, eu vou te mostrar quantas eu tenho isso daí, tá, isso aqui também se pode trocar por, por, foco, tá, é, poderia ter vindo outra coisa, poderia ter vindo aí, uma LATO, né, mas tudo bem, isso bem legalzinho, você está aí trocando, gente, trocando aí, para aumentar seu foco, tá, agora eu vou mudando de assunto lá, em breve, tá, gente, minha profissão, né, minha profissão real, né, não só tá fazendo vídeo pro YouTube aqui, eu faço expedições, para a televisão, tá, tá, até 2014, é só para a televisão, é 2014, adiante, eu estou fazendo, tipo, uma empresa alemã, e esse ano aqui, eu estou desenrempregado, mas, porque, praticamente, eu pedi demissão, então, eu estou fazendo meu trabalho solo, tá, então, é o seguinte, vai ser um livro meu, né, vamos aproveitar, quem está aqui até agora, no nosso bate-papo, né, depois eu vou, eu vou entrar em contato mais, com a live, né, pô, e quando estiver com 10 mil pessoas, eu vou estar fazendo live, tá, vai ser um livro meu, de quando eu fiquei, dois meses em uma caverna, então, você que está assistindo o vídeo, está aqui, né, então, você vai ser uma das pessoas, que sabem essa história, então, vai lançar um livro meu, esse ano, né, para, mostrar como foi essa experiência, de ficar na caverna, dois meses, tá, não vou entrar em detalhe aqui, eu estou, eu falei com a pessoa da editora hoje, né, hoje, para eles verem, vocês vão deixar um e-mail aqui, para ver se o pessoal, que está assistindo, está jogando comigo aqui, acompanhando a live, tem interesse do que? De ler, né, de ler, de comprar livro, né, e que vocês, são um outro público, então, o meu público, né, do meu trabalho, é um público pessoal do meio ambiente, né, o pessoal de preservação ambiental, olha lá, é o, nossa, não tem um barulho lá, e, eu quero saber se o público, que está aqui, jogando, assistindo, não se interessa com o livro, né, então, eu fiz, eu vou fazer uma enquete, é quase uma pesquisa, né, para o professor da editora, saber, para ver se o pessoal, que está jogando, o ar-fame comigo, vai estar na live, se vai se interessar, de ter, eu fiquei dois meses na caverna, isso é, uma história, que faz parte, da minha carreira, de, vamos dizer, que eu era, tipo, quase um Bear Grylls, entendeu, Bear Grylls brasileiro, mas, eu era bem antes, foi com vocês, e era inscrição da televisão, tal, né, aí, vamos ver se vocês vão gostar da história, tá, bom, voltando aqui, a nossa realidade do ar-frame, tá, seguinte, ó, você pode ver, aqui, a eficiência não está caindo muito, não posso não pegar, 90%, como eu te falei, cai um pouquinho, trocando ideias com vocês aqui, né, e, tô jogando aqui, a eficiência, nem, eu nem prestei muita atenção na eficiência, tá, gente, eu tô aqui, conversando com vocês, batendo lá, usando um, ó, blu blu blu, pego quatro, aqui, uma vez quando, ah, um detalhe, gente, não usa muito quatro, em sequência, ó, eu vou usar de novo quatro, ó, ó, o que ele fez, ó, ele bloqueou, vai bloquear aqui, ó, quer ver, vou usar pra vocês aqui, ele vai bloquear aqui, tá vendo, ó, tá vendo, essa minha, 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 minha magia, tá bloqueada, por quê? Se você usar a mesma magia várias vezes, em sequência, eu acho que tem um intervalo de uns 10 segundos, pelo menos, se tem que dar, ele te bloqueia, entendeu, aí você tem que, tipo, jogar a magia nele, esperar um pouquinho, depois joga a magia de novo, tá, fora isso, é o mesmo esqueminha, aperta um aqui, passarinho, baixa, e consomele alguns bichos aí, espalha, se quiser matar alguns, já espalha, entendeu, aqui já tirou um pouco a minha mana, uso o 4, se quiser usar o teno também, pego o teno aqui, uso, quase que eu não usei o teno fazendo aqui, raramente eu usei, então é assim, e aí você vai mantendo a eficiência alta, aqui, esse cara aqui, eu vou apertar o 3, não tem mana, nesse aqui eu usaria o 3, pra poder minha melee bater mais nele, tá gente, porque o Nox é chato, nesse level aqui, não é o level desse bicho aqui, nem sei, vamos lá, no level 90, quase level 100, e essa buildzinha aqui, gente, eu posso ir até mais, tá, mas assim, dá pra ir até a rodada, acho que com a Sarin, com até uma eficiência legal, até a rodada 12, tá, dá pra ir melhorzinho assim, a 14 de antes, você precisa de mais um, mais alguém, pra acompanhar o dano, tá, e o o Sarin, pelo menos aqui, ajudaria bastante, mas solo, você vai até a 8, e também é o seguinte, por que ir até a 8 só, né, aqui no Sator Elite, porque a rodada, depois vai se repetir, tá, se eu fizer a rodada 10, é como se fosse a rodada 2, lógico, o Bichuco tá mais forte, né, mas o drop vai ser, vai ser Relique Elite, tá, e na rodada 12, vai ser outra Elite, talvez, talvez uma mesmo, né, na 16, na, é, na, na, na 14, vai vir lá, ó, no Oxidup, ó, no Optel 3, e, metendo o barulho, como eu vou tirar mais dano nele, com a 3, né, e na rodada 16, que é o que seria o dobro do 8, aí sim, de novo, vem a Laton, entendeu, então, assim, como fica muito difícil, na rodada 16, e em 36, você cai bastante, então, não compensa você fazer, você vai só até mesmo, minha mãe, tá batendo na parede, lá, tá, empregando quadro, aí você vai ter a rodada só, rodada 8 só, de 1 a 8, e vai ser o que eu te falei, ó, vamos ver, o meu tempo, ó, tô com 21 minutos, tá vendo, até dar o login aqui, isso aí, que vai ser 22 minutinhos, tá, caramba, tá batendo papo aqui, tá vendo, foi 22 minutos, e aí, vou mostrar um pouquinho pra vocês, né, o que eu consegui, nesses, praticamente um ano, fazendo, fazendo isso, uma burrada de vez, tá, vou usar o 4 pouquinho aqui, agora eu não entro, tá, não vou entrar no portal, vou esperar acabar o tempo, pra poder, extrair, bom, por meio que podia vir, um diagrama, não veio, veio relíquia anel, mas você viu, né, meu drop não foi tão ruim, não, veio, deixa eu distrair aqui, foram 3 relíquias, se eu não me engano, né, e, um fragmento, de, Eidolon, tá, vamos lá, vou extrair aqui, vou esperar o tempo acabar, tá, ó, o que eu dropei aqui, ó, eu tô com 74 mil, nossa, só isso de fogo? não deu quase nada, deu 80 mil de foco, mais ou menos, um pouco mais de 80, mas tá bom, tá, então aqui, o que eu recebi no resultado das missões, vamos lá, 3 relíquias radiante, e o fragmento sintético, Eidolon, tá, o que você pode fazer com esse fragmento? eu vou mostrar pra vocês aqui, algo que eu nunca fiz, né, eu nunca peguei, nunca troguei fragmento, por foco, né, então lá quando você vai fazer, quando você vai fazer trio, gente, tá, vou mostrar pra vocês aqui, tá, bom, aqui foi o resultado da missão, tá, beleza, no fragmento do foco, ó, vou apertar ESC, operador, foco, vamos lá, vocês vão ver aqui, cadê o, cadê, cadê, vou sair, ah, cadê o, tinha um negócio aqui que era conversão de foco, cadê a conversão de foco, não era bom, aqui, ó, conversão de foco, tá, toda escola vai ter um aqui, ó, vou pegar um aqui, ó, que tem menos aqui, ó, vazalhe, conversão de foco, o que acontece, pra ter uma ideia, gente, você, ó, eu tenho bastante, se eu pegar esse aqui, 25 mil, o fragmento que eu peguei 5 mil, tá vendo, se eu pegar esse aqui, ó, 25 mil, e colocar isso aqui, ó, vou colocar se eu coloque 100, tá, isso aqui, ó, vai me dar, tanto foco, vamos lá, ó, vamos ver quanto eu tenho de foco aqui, antes de eu apertar aqui, vamos ver lá, eu tenho aqui, ó, gente, ó, vamos pegar a calculadora aqui, eu tenho aqui, imagina quanto eu conseguiria converter de foco isso aqui, ó, eu tenho 25 mil, certo, pra cada ponto de foco, é isso, né, pra cada um, pra cada um, é cada um, caramba, se eu fizer isso aqui vezes, ah, mil, duzentos e vinte e oito, é isso, nossa, eu teria 30 milhões de foco, pelo amor de Deus, quer dizer, mesmo assim, eu tenho mais foco que eu fiz farmando, aqui no santuário, do que, lá no trio, tá, agora é o seguinte, o que é interessante pra mostrar pra vocês, se eu mostrar aqui pra vocês uma coisa interessante, vamos lá, eu quero mostrar aqui equipamentos, equipamentos, ó, vamos lá, que eu tô falando pra vocês sobre o que é interessante, tá, vamos usar aqui pra você a laton, laton, eu já vendi muita laton, tá, laton, laton vandal, tá vendo, então a laton eu posso usar em três partes só, tá gente, então você imagina, olha só, eu tenho 80 dessa aqui, tá, que é mais fácil cair, então quando eu faço isso daqui, eu vendo, entendeu, eu já posso usar, isso aqui eu não tenho pra vender, tá, eu tenho, isso aqui eu tenho pra vender, isso aqui não, tá, então você vai dropar a laton, um diagrama, o cano, e o receptor, né, que cai muito mais, eu vou mostrar pra vocês aqui, na, eu vou mostrar hoje, tá rapidinho aqui, deixa eu ver se consigo não deixar tuar da tela, tá gente, vamos lá, vamos pegar aqui no marketing, fica aqui até agora, pra vocês só entenderem um pouquinho, que vale pra ele, não precisa acompanhar aqui gente, vou colocar aqui, laton, laton vandal, vou pegar a tela aqui, vamos lá, aqui ó, deixa eu mostrar o meu outro monitor, talvez vai dar uma bugada aqui, mas tudo bem, vamos lá, monitor 2, acompanha aí gente, ó, vamos lá, vamos te mostrar aqui, ó, tá, ó, laton vandal, certo, aqui no wireframe market, tá vendo, ó, são 3 partes, tá, então a média, tá vendo, ó, 170 platina, tá gente, 170, 175, né, e a braton, que eu vou ver aqui, braton, que eu já tô vendendo uma braton, né, braton, vandal, ó, tá aqui ó, brato vandal, tá, então já tem aqui, ó, tá vendo, já tem, se eu pegar mais diagrama, eu tenho mais 4 pra vender, né, então a braton, vandal, vamos lá, braton, vandal, vandal, brato vandal, brato vandal, vandal 7, que eu tenho pra vender aqui, ó, hoje, tá 320, tá, você vê que tem poucas pessoas fazendo, tá gente, então eu posso até anunciar lá, tá, vamos tirar aqui o outro monitor, senão vocês vão ficar cegos, igual eu aqui, pô, tirei o monitor, beleza gente, e assim, essa é a maneira de conseguir, pra tá fazendo isso aqui, agora o que é interessante também, se perceber gente, vamos lá, vamos mostrar relíquias radiante, vamos lá, vamos lá pegar aqui, vamos pegar aqui, aqui também é uma forma, tá, de vocês estarem conseguindo platina, tá gente, se eu vier pegar aqui, ó, vamos pegar, vamos pegar uma lit, vamos pegar lit, vai que eu devo ter muito lit radiante aqui, vamos pegar uma lit radiante aqui, que eu tenho bastante, eu sei que eu tenho bastante, vou pegar C4, tá vendo, croma, tá vendo, então assim, se você perceber, tá vendo, como ela já vem radiante, tá, o que acontece, o drop vai ser muito mais fácil, tá, eu abrir relíquia e já vim ela, já vim já o que, tem uma porcentagem, acho que 10%, de vir essa parte do croma radiante, certo, ou croma radiante, de vir a parte do neurovisor, que já é um drop douradinho, entendeu, e assim vai, tá vendo, se eu pegar aqui um outro, vamos ver se tem algum outro drop, tá vendo, hélio, tá vendo, toda relíquia radiante, sempre vai ter um drop, né, com mais chances, todos, tem, todas as relíquias tem um drop dourado, tá, mas você tem uma radiante, você vai conseguir fazer o que, você tem mais chance de conseguir, tá, as relíquias darem pra você, tá vendo, um drop dourado, com isso, você pode ir lá naquele site, que eu mostrei no marketing, e fazer a venda dele, por parte, tá, vamos pegar aqui, limbo, limbo, vamos pegar uma outra coisa, vamos pegar um, vamos pegar uma coisa bem, só, Nikon D Prime, tá vendo, não é muito gente, vamos ver quanto custa o Nikon D, eu vou descrever lá primeiro, pra vocês terem uma ideia, tá, Nikon D Prime 7, isso aqui é o cabo dela, vamos lá, o cabo, tá, vamos lá, só o cabo, tá vendo, vamos lá, só o cabo, vou mostrar de novo pra vocês aqui, no monitor 2, monitor 2, aqui, beleza, ó, seguinte, tá vendo, esse aqui é o cabo, o que você tá vendo aqui, monitor 1, eu mostrei o cabo pra vocês, então aqui ó, só o Nikon D, o cabo, tá 10 platina, entendeu, se eu pegar uma outra, então assim, você pode vender por separado, então é uma maneira, que eu queria mostrar pra vocês, ainda mais quem tá começando, de tá conseguindo, deixa eu desligar o monitor 2, conseguir relíquias, tá, e não se preocupar, porque assim, por que que ela já vem, e o que que é interessante, vamos pegar aqui o Max, aqui ó, vamos pegar o Max aqui, tá, vou pegar uma relíquia que não é radiante, isso aqui ó, o que acontece, tendo que eu tenho aqui, 943 de foco, quando eu vou abrir as missões, eu vou ganhando foco, certo, só que quando, se a minha relíquia não for radiante, eu tiver que gastar, eu vou ter que clicar aqui ó, eu vou gastar 100 de foco, em vez de, ter 943, vou ter 800, tá vendo, se eu clicar aqui ó, tá vendo, eu passo a ter 800, mas eu tenho uma relíquia radiante, então é uma maneira, você tá conseguindo platina, e conseguindo também, tá upando foco, e tá, conseguindo, com mais facilidade, e não tendo que comprar, platina, beleza gente, ufa, essa vez eu falei, então, deixa seu likezinho, seu joinha, e até amanhã gente, então até amanhã, com vídeo novo aí, falou pessoal, até amanhã, até amanhã, e dá o likezinho aí, não esquece,